E aí, Brasil! Tudo bem com vocês, minha gente? Eu espero que sim! Hoje eu trouxe aqui a minha manhinha, minha cabeluda, ela que tava coisando o nosso vídeo, naquele vídeo lá das tranças, né, manhinha? Sim! No vídeo de hoje eu vou compartilhar aqui com vocês como que foi que eu comecei a desejar fazer chapinha, como foi toda essa trajetória, como foi me aceitar, como foi finalmente me descobrir, assim, como uma pessoa melhor, quando eu comecei a me amar e tudo mais. É, ela deu muito trabalho porque queria cabelo liso, aí eu chegava de serviço cansada, ia eu fazer chapinha na menina, e eu pegava chapinha da vizinha no tempo que a gente não tinha, né, aí pegava emprestada e fazia chapinha e ficava armado, mas ela se sentia bem, né? Parecia a chubinha de leão, gente! Aí ia pra escola com o cabelo daquele gente, assim, tava bom! Tava horrível, né, mãe? Porque, gente, o meu cabelo, ele é muito volumoso, ele é muito crespo mesmo, né, cacheado. Enquanto eu não comecei a minha vida de química, né, eu vivia com a chapinha ali e achava que tava arrasando, que tava lacrando, só que não, né? A primeira química que ela passou foi um produto lá que, assim, eu chamei uma moça, a moça deu uma ajuda lá, passou um produto pra soltar os cachos, até que ficou bom, ela deu um pouco de sossego por um tempo. Mas não tava bom, né? Eu queria mais. Mas aí queria mais liso ainda, aí foi aquela coisa de passar a coisa mais forte, foi indo, até chegou na progressiva, né? Aí ela já pedia de presente de aniversário, ficava tão preocupada que pedia coisas pra passar no cabelo, aí eu dava, né? Ficava caro, um tratamento caro, mas eu fazia de tudo, né? E dava pra ela de presente de aniversário, e ela ficava muito feliz. Terrível, né mãe? Terrível. E aí eu fui, né, entrei nessa vida, fui fazendo relaxamento, fui fazendo chapinha, só que não era o suficiente porque eu não me sentia totalmente bem. Eu queria, na verdade, ter o cabelo liso e natural e foi aí que eu comecei a dar mais trabalho ainda pra minha mãe. Eu tive aquele momento de crise existencial, eu entrava no quarto, eu chorava e eu pedia pra Deus, assim, pra que meu cabelo nascesse liso. E eu me perguntava por que que eu não tinha sido de cabelo liso, até mesmo porque o meu irmão tem cabelo liso, a minha irmã também tem o cabelo liso, né? O cabelo dela cacheia nas pontas, mas a raiz é totalmente lisa, o cacho da minha mãe, maravilhoso, aqui é bem mais solto do que o meu. E aí eu ficava super revoltada porque o meu cabelo é o mais crespo da família, entendeu? Puxei o pai, né? Meu pai também tem cabelo crespo, mas assim, eu fui a única que puxei o meu pai, entendeu? E daí eu ficava frustrada, eu ficava pensando, nossa, o meu irmão não precisa ter cabelo liso porque ele é homem, homem usa o cabelo curto, né? Porque ele sempre usa o cabelo mais raspadinho e eu ali me estressando com o meu cabelo volumoso, com o meu cabelo armado e aí eu ficava pedindo pra Deus, assim, senhor, por favor, faz nascer liso amanhã, faz nascer liso amanhã. Dava muito trabalho pra mim, né? E eu dava um jeitinho, conversava e procurava ver o que ela queria fazer no cabelo. Aí foi passando o tempo, passando até que ela começou a aceitar e querer deixar o cabelo cacheado. Aí foi bem melhor. Agora... Outra coisa. Demorou, né? Bastante tempo, né, mãe? Pra eu finalmente começar a enxergar que o meu cabelo é bom, sim, que não tem nada de errado com ele, que ele pode ser crespo, que ele pode ser armado. Mas assim, demorou, mas quando eu consegui entender isso, a minha vida realmente mudou, eu comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente, eu comecei a olhar pra mim de uma forma diferente. Foi quando eu percebi que eu não precisava, né, ficar me comparando com ninguém, que eu não precisava ter o corpo ideal, que eu não precisava ter o cabelo que a mídia tava expondo ali. E aí eu finalmente comecei a gostar de mim. E agora, né, tudo tá completando, porque ela parou de reclamar do corpo, se alimenta bem, não tá preocupada se vai engordar ou não, né? A cabeça dela virou outra coisa, assim, de pensar diferente, se aceitar, amar a si mesmo, que isso é importante, né? Devemos ter o amor próprio, né? Sim. E ela tá uma beleza, né? Eu falava pra ela, você é linda, não é porque eu sou mãe, realmente ela é linda, né? Ah, que linda! E agora, mais linda ainda, né, que se aceita, né? Ela gosta do cabelo, gosta do corpo, né? Tá bem mais fácil. E aí eu tô aí pra apoiar ela, né? Nós, como mãe, devemos apoiar os filhos, ver as escolhas deles, né? Se é uma escolha boa, tá ali do lado, né? E eu tava esperando esse momento dela se aceitar, né? E agora chegou. Chegou, gente. E é incrível, né? Porque eu sempre tive essa mulher linda, maravilhosa aqui do meu lado, essa inspiração cacheada, né? Porque antes de qualquer inspiração do YouTube ou de amizades, eu tenho a minha mãe. Ah, eu vou começar a chorar, não posso? Eu tenho a minha mãe, né? Que, nossa, é um, além de guerreira, assim, como pessoa, ela é incrível, tem esse cabelo maravilhoso e, tipo, é realmente a minha inspiração aqui dentro de casa. E demorou pra eu enxergar isso, mas, tipo, agora eu enxerguei e não largo mais, entendeu? É nóis também. É nóis. E, gente, falando um pouquinho dessa questão de se aceitar, de se amar, é realmente muito importante que você olhe pra quem você é aí pra que você se aceite, sabe? É você realmente deixar os estereótipos que a mídia impõe aí pra gente de lado e gostar de quem você é, independente se você é magrinho, se você é gordinho, se é alto, se é baixo, se tem cabelo liso, se tem cabelo crespo, independente de tudo isso, né, mãe? E o mais legal é você gostar de você, mesmo quando você tá sem maquiagem, quando você tá desarrumado. É, então, eu acordo de manhã, de bem comigo, né, nem olhei no espelho, tô me sentindo bem, né, isso é importante, né? Aí, depois você olha no espelho e vê, né, que precisa dar um trato aí, né? Mas é importante dentro de você, você se sentir bem primeiro. Exato. Aí depois você vê uma roupa, vê uma maquiagem, dá um trato cabelo aí, completa. Mas o mais importante é dentro de você. Quando você se ama de dentro pra fora, você não precisa ter roupa de marca, você não precisa ter o cabelo que você considera ideal. Você vai gostar do que você tá vendo ali no espelho, entendeu? Independente se você tá arrumado ou não, né, mãe? Você vai se amar, você vai gostar do que você tá vendo. E quando esse amor, né, vem de dentro pra fora, aí, olha, quando você se arruma, que você se embeleza um pouquinho mais, aí pronto, né? Aí a gente sai o que, mãe? Sai lacrando, né? Sai lacrando por aí. Bom, gente, é isso que a gente queria passar aqui pra vocês hoje. Muito obrigada, manhinha, por estar aqui no canal. Minha cabeluda, minha linda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ajude vocês aí de alguma forma, que vocês consigam amar a si mesmos, independente de qualquer coisa. E trabalhar em cima das coisas que a gente quer melhorar e enfatizar tudo aquilo que a gente tiver de bom. É isso. Tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais fácil. Depois que a gente se aceita, tudo fica mais fácil. Realmente, né, mãe? A vida parece que corre melhor, mais tranquila, sem muito estresse, sem muita dor de cabeça. É isso. Se você gostou do vídeo, curte aí, comenta com seus amigos. Opa, e se inscreve no canal se vocês ainda não forem inscritos, né, mãe? Um grande beijo pra todos vocês, né, gente? Fiquem com Deus e até quinta-feira. Tchau. Tchau. Ai, que linda, mãe. É, vamos ver, né, filha? Vai ter que acertar. Que linda. Vou descer de ter de ter com vergonha. Tchau. 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 Obrigado.